Olá, povo já boatonense. Vimos aqui desejar a todos o feliz 2017. Mas com os pés no chão, sabendo que em decorrência da economia do nosso país irá ser mais difícil, mas tudo só se visse com sacrifício. Estamos aqui para contribuir com a mudança do nosso Jaboatão. E frisando e reiterando que nós iremos acompanhar essa gestão e mostrar todos os acontecimentos, sem estar aliado nem a A e nem a B, e sim ao povo jaboatonense. Felicidade a todos!